Então eu tenho que me abaixar muito para sair, olha aqui ó, eu me abaixo para poder sair porque a porta é muito estreita e muito pequena. Bom dia gente, estou gravando aqui hoje no Forte São Mateus aqui em Cabo Frio, esse forte é incrível, fica aqui na praia e eu vou contar a história aqui no decorrer do vídeo. Então fica aí e confira tudo porque aqui nós temos o calabouço, nós temos aqui um mirante para avistar a praia, tem a ilha aqui atrás e eu vou contar tudo para vocês. Fica aí no vídeo e vem comigo! Olha esse forte aqui ó, e aqui embaixo nós temos a Praia do Forte. Olha a cor dessa água, aqui onde eles ficavam avistando os barcos que chegavam e passavam pelaquela ilha ali ó. Passou por essa ilha aqui, chegou aqui, pelo Forte ficar em uma localização meio que escondido atrás da ilha, eles já eram metralhados por esses canhões aqui ó. Invadiu, tome-lhe bomba, tome chumbo né? Então a localização do Forte é top por isso. Olha aqui ó, e aí os soldados também ficavam por aqui ó, eles tinham essa visão. A visão da Praia do Forte e uma terceira visão ali da ilha, então aqui eles sabiam quem tava chegando e dependendo, tome chumbo. Olha a vista daqui, show de bola. Olha o Forte ali atrás. Eu vou lá mostrar para vocês o calabouço. Isso aqui é a parte de dentro do Forte. Aqui ó, Forte, Forte São Mateus, construído por Constantino Mendelau em 1616. E aqui nós temos o calabouço, que eu fui autorizado a entrar, para mostrar para vocês. Olha aqui, então aqui ó, índios ou soldados que cometiam infrações, eles ficavam presos aqui ó, no espaço muito pequeno. Posso dizer para vocês que tem uns 5 metros mais ou menos, aí ficava preso aqui ó, e só tinha só essa janelinha pequena. E ficava preso aqui ó, dependendo da infração aqui, um soldado ou índio, ou alguma pessoa cometia, eles ficavam presos. Daí eles fechavam aqui a janela, passava o cadeado ali na frente, e a pessoa ficava preso aqui ó. Já estou sentindo caustrofobia aqui ó, é muito pequeno, deve ter no máximo 5 metros. Então esse aqui é o calabouço do Forte São Mateus. E para vocês verem como o calabouço ele é muito pequeno, eu tenho que me abaixar para sair aqui pela porta, porque a porta é muito baixa, eu tenho 1,79 metros. Então eu tenho que me abaixar muito para sair, olha aqui ó. Aí eu me abaixo para poder sair, porque a porta é muito estreita e muito pequena, e apertada. E aqui uma pequena exposição com vista para a ilha ali, com a história do local, da cidade de Cabo Frio. Muito bonito, olha a vista que nós temos aqui, que lindo! E aqui é a escada que a gente usa para poder acessar. E aqui é a escada que a gente usa para poder acessar. E aqui é o que você acha que a gente usa para poder acessar. Boa noite. Boa noite.